Música Boa tarde, a viagem da presidenta Dilma Rousseff à Índia permite a empresários brasileiros ampliar a margem de negócios Assunto que vai ser tratado na reunião dos BRICS, assim como a criação de um banco de desenvolvimento do bloco A ideia da criação desse banco de desenvolvimento é financiar projetos, apoiar projetos e iniciativas de desenvolvimento sustentável E também projetos de infraestrutura na área de infraestrutura em benefício de países em desenvolvimento E como resultado da cúpula, possivelmente o que nós tenhamos seja a constituição de um grupo de trabalho Integrado por técnicos de todos os países do BRICS para trabalhar nesse projeto de construção do banco Paralelo à reunião dos BRICS, a APEX, Agência Brasileira de Promoção de Exportação e Investimentos Ligada ao Ministério de Indústria e Comércio Exterior, promove um seminário empresarial para discutir as oportunidades de negócios entre Brasil e Índia Nós estamos preparando paralelo ao seminário uma amostra para apresentar o que o Brasil tem em termos de tecnologia Essa amostra cobre os setores de agronegócios, energia e tecnologia da informação Então o propósito é trazer o que nós temos de mais avançado, em parceria obviamente com entidades setoriais que atuam nesses segmentos E mostrar ao público indiano não só um trabalho com foco em imagem, mas também futuramente pensando em negócios Há espaço para o Brasil ocupar mais aqui na Índia? Sem dúvida, dentro dessas três vertentes que eu coloquei, se você pega por exemplo agronegócios Você pode expandir esse setor em várias vertentes Você pode trabalhar tanto alimentos industrializados e também a questão de maquinário Dentro de tecnologia você tem tecnologia bancária, médico hospitalar, energia, você tem o nosso biocombustíveis, etanol Então essas três vertentes você expande, você tem aí uma gama muito grande de produtos e soluções a serem oferecidas para o mercado indiano E como é que o indiano vê o mercado brasileiro hoje? Nós temos alguns históricos de boas parcerias bem sucedidas Eu acho que nós estamos nessas duas vias com o mercado indiano Empresas indianas atuando no Brasil e o Brasil também organizando por meio de várias ações de promoção de comércio exterior aqui na Índia Produtos que nós estamos tentando emplacar aqui já há algum tempo Então ela está em uma fase bastante inicial, mas bastante promissora, dado Brasil e Índia, dois grandes players hoje no mundo Muito obrigada pela entrevista Lembrando que o seminário está marcado para a próxima sexta-feira e vai contar com a participação da presidenta Dilma Rousseff De Nova Delhi, Carla Vatier para a NBR A presidenta Dilma Rousseff chegou à Nova Delhi hoje, mas não teve agenda oficial Amanhã, a presidenta recebe o título de doutor honoris causa da Universidade de Nova Delhi E à noite, participa de um jantar oferecido aos presidentes dos BRICS A quarta cúpula começa oficialmente na quinta-feira Lembrando então que podemos voltar a qualquer momento com outras informações sobre a viagem da presidenta Dilma Rousseff à Índia Continue com a gente, NBR, a TV do Governo Federal Tchau 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 Tchau